Abertura Abertura Muito bem Paulinha E o novo chefão do Twitter Elon Musk está pedindo voto É isso mesmo? Nossa ele não para né? O amigo do Paulinho Figueiredo Elon Musk Também conhecido como dono O novo dono do Twitter Oi? Eu queria um segundo Esse VT do Thiago Américo Que vergonha É o segundo que ele faz Que é uma vergonha Absolutamente vergonhoso Ontem ele disse que 6 ou 7 pessoas tinham morrido Na tal da invasão do Capitólio O próprio The New York Times já desmentiu esse tipo de coisa Dá pra gente ter um correspondente que fica lendo o New York Times Aliás silêncio o New York Times Paulinho deixa eu só te pedir uma coisa Deixa eu só te pedir Você sabe do respeito que eu tenho por você Qualquer tipo de indignação da sua parte Com a reportagem jornalística Jornalística da Jovem Pan Pegue o telefone e fale direto com a direção E aí a gente vai seguindo com o programa Aqui não é ambiente pra gente ficar discutindo Eu avisei que eu ia falar no ar A direção tá sabendo que eu vou falar no ar Eu sei, mas isso não é certo Fala direto com a direção Aqui não é lugar de falar isso Desculpe Não, Paulo Matisse Isso é um absurdo Não é, Paulinho Não é Não, não é É a diversidade da nossa emissora Que permite que a gente coloque as coisas no ar Esse VT foi absurdo Absolutamente desinformação Eu jamais, por exemplo Eu jamais se você Se você falasse algum tipo de besteira no ar Se você falasse algum tipo de besteira no ar Eu jamais colocaria isso Eu quero que você me corrija Não, de maneira nenhuma Eu não faria isso Porque eu acho que existe uma questão de ética profissional nisso Não, não, eu não acho Não vamos entrar nessa É respeito ao público Não, não vamos entrar nessa Ética profissional é respeito ao público Você é um puta cara do bem Você sabe disso Não, não Eu tenho meu compromisso com a verdade, Paulo Eu entendo Quando eu meto uma justiça e verdade contra você Eu sou o primeiro a sair em defesa Eu entendo O Paulinho Agora, isso que foi dito hoje no ar Não é verdade Eu entendo A gente vai passar Deixa eu só Paulo, eu tenho um compromisso A gente falou aqui de moral, ética Eu tenho um compromisso A minha ética é sempre estar ao lado da verdade e da justiça E se isso em alguns momentos significa ser rude Com alguns profissionais que não fazem o trabalho da forma que eu considero adequado So be it, né? Os fatos não se importam com os sentimentos das pessoas Eu não posso, justamente por causa desse meu compromisso com a verdade, com a justiça Assistir um VT que não é verdadeiro e ficar calado em relação a isso Porque eu considero que se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira É parte da mentira Quando eu vejo um correspondente internacional dizer, repetir, por exemplo, que morreram seis ou sete pessoas na invasão Acho que ele falou sete ontem, na invasão do Capitólio Algo que já foi desmentido pelo próprio The New York Times Eu tenho que me colocar contra isso Quando eu vejo alguém dizer que as eleições americanas já foram ditas como limpas Por todas as autoridades e todas as auditorias e todas as cortes Eu tenho que me colocar contra isso, porque isso é flagrantemente falso Ora, a maior parte dos americanos entende que a eleição de 2020 nos Estados Unidos ocorreu de forma ilegítima Mais de 30 estados fizeram mudanças nas suas legislações Você tem trabalho de diversas, diversas entidades mostrando as ilegalidades que aconteceram aqui Isso é algo, nos Estados Unidos, de conhecimento público Só que o que que acontece? Se você fizer o trabalho de correspondente simplesmente assistindo o que sai na CNN E no The New York Times, que são veículos de esquerda, de militância É a mesma coisa que você querer reportar o que acontece no Brasil assistindo a Globo News Não dá! Você vai reportar para o exterior algo equivocado Então, na Jovem Pan, eu acho que o grande, o golaço da Jovem Pan é justamente isso É permitir, sabendo, eu já fiz isso inúmeras vezes E você pode ter certeza, eu avisei a diretoria que ia fazer Já fiz outras vezes e vou continuar fazendo É parte da premissa para eu estar no ar, eu poder falar o que eu penso O dia que eu não puder mais, não tem problema Eu pego meu boné e vou para outro lugar Ou vou para as redes sociais, ou vou ficar calado Ou vou ser bailarino bolchói, qualquer outra coisa Mas enquanto eu estiver no ar, eu não posso ouvir esse tipo de coisa E ficar calado A reportagem, o VT foi altamente parcial Chegou o ridículo de dizer assim Não, olha, pode ser que os republicanos, segundo as pesquisas, tenham maioria na casa Pode ser Você está assistindo as pesquisas As pesquisas, eu estou aqui com o Real Clear Politics Vou usar a média do Real Clear Politics Que normalmente erra contra os republicanos Está dando para a casa dos representantes Está dando de 14 a 48 cadeiras em favor dos republicanos No Senado, a discussão é se vão ser 3 ou 4 cadeiras a mais Que no final significariam maioria de 6 ou de 8 Para os governos do Estado, eu juro para vocês Estou aqui com a média do Real Clear Politics Ô Paulinho, mas qual que é o ponto do pode ser? A eleição não teve ainda Eu não entendi isso É o de acordo com as pesquisas Você não entendeu? Ah, e do Las Valle A pesquisa agora a Vale De acordo com as pesquisas Você está falando de 14 a 48 Não há nenhuma pesquisa Sequer uma Que mostre que os democratas podem ter a maioria Então se você está usando a premissa De acordo com as pesquisas Vírgula Você tem que dizer De acordo com as pesquisas Vírgula Os republicanos terão maioria folgada na casa E no Senado Paulo